Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Senado aprovou ontem à noite o decreto que autoriza a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos saber mais ao vivo com a repórter Gabriela Noronha. Gabriela. Isso mesmo, Carol. O decreto foi aprovado com 55 votos favoráveis e 13 contra. Para passar, o ato precisava ser aprovado por maioria simples de senadores. O próximo passo será a publicação no Diário Oficial da União de um decreto legislativo por parte do presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira. Ele, então, comunicará ao presidente Michel Temer a aprovação do decreto. A intervenção federal foi assinada na última sexta-feira pelo presidente Michel Temer. A medida passou a vigorar imediatamente, mas para continuar valendo, precisava do aval da Câmara e do Senado. O decreto estabelece que a intervenção vai durar até 31 de dezembro deste ano. Enquanto vigorar a medida, o general de exército, Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste, ele será o interventor no estado e terá o comando da Secretaria de Segurança Pública, das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e também do Sistema Carcerário Fluminense. Carol. Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, se reuniu nesta terça-feira com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembagador Milton Fernandes de Souza e também com autoridades estaduais e federais no gabinete da Presidência do Tribunal. O encontro foi para alinhar estratégias que serão adotadas durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. Com o decreto de intervenção federal, muitas questões judiciais vão surgir em todos os ângulos, administrativo, tributário, disciplinar, gerência de orçamento. Então nós viemos conversar com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal Regional Federal, com o Progredor-Geral de Justiça do Estado, para anteciparmos as questões e dialogarmos sobre soluções possíveis e uma educação de parte a parte, a perspectiva da Justiça do Estado e a perspectiva do interesse da União, porque a intervenção é parcial, apenas na área de segurança pública e administração penitenciária. O Poder Legislativo está no inteiro uso da sua competência constitucional, da mesma forma o Poder Judiciário e, portanto, com um e outro, é um diálogo institucional para aplicarmos todas as nossas obrigações. Dr. Quarto Jardim afirmou ainda que a intervenção vai assegurar todos os direitos e garantias constitucionais dos cidadãos. É preciso garantir o devido processo legal, é fundamental garantir os direitos e as garantias postas da Constituição e esse é o grande norte, fazer tudo conforme a Carta de Direitos Individuais. A intervenção federal não suspende nenhum direito fundamental, portanto, todas as ordens judiciais necessárias para a execução da intervenção obedeceram esses princípios constitucionais fundamentais. Em 2018, será criado um novo Pacto Global sobre Refugiados, que são pessoas que precisam deixar o país onde nasceram por motivos como conflitos, guerras e perseguições. E para criar esse pacto, a Organização das Nações Unidas, a ONU, recebeu a colaboração dos países da América Latina e do Caribe, entre eles o Brasil. Em todo o mundo, são 65 milhões de refugiados e a América Latina e o Caribe acolhem 16% deles. Representantes de 36 países participaram em Brasília de um encontro para discutir uma política internacional de refugiados. Do encontro, saiu uma lista que reúne boas práticas de proteção aos refugiados, chamada dos 100 pontos de Brasília. Nós vivemos a maior crise de deslocamentos forçados de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial. O Pacto Global será um listado de boas práticas levadas a cabo em diferentes países para inspirar outras boas práticas em outros países e em outras regiões. O comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filipe O Grande, destacou as políticas e as ações brasileiras de proteção aos imigrantes e refugiados e também se comprometeu a procurar a comunidade internacional para ajudar o Brasil na questão dos imigrantes venezuelanos, que já passam de 40 mil somente em Boa Vista, capital de Roraima. E os pedidos de vistos brasileiros por norte-americanos cresceram 70% em fevereiro. Segundo o Instituto Brasileiro do Turismo, a Embratur, o aumento foi motivado pela possibilidade de obter o visto por meio eletrônico. A Embratur afirma que também houve aumento nos pedidos por turistas do Japão, Austrália e Canadá, países que também podem solicitar o visto eletrônico. Você perdeu algum documento no Carnaval? Ainda dá tempo de recuperar. Vale a pena dar uma olhada nos Correios, que tem um setor específico para tratar desse tipo de problema. Perder qualquer documento pessoal é sempre um transtorno. Taxas para pagar, prazos para aguardar. Mas pouca gente sabe que as agências dos Correios têm uma central que recebe esses itens perdidos e devolve para os donos. Mas apenas 1% das pessoas que perdem os documentos procuram os Correios. A média é muito pequena, muito baixa. Então é importante que todos os cidadãos saibam desse serviço dos Correios. Se ele achar o documento, quem entrega em nossas agências o coloque nas nossas caixas de coleta. E se aqueles cidadãos que perderam o documento saibam que nós temos o serviço e que venham procurar. O Carnaval é a época do ano em que mais documentos perdidos são entregues nas agências dos Correios. E para quem perdeu esses documentos durante a folia, ainda dá tempo de recuperar. E o caminho para que esses documentos voltem para os donos é muito simples. A pessoa que perdeu o documento, ele deverá acessar o site dos Correios, correios.com.br ou através da nossa central de atendimento por telefone 3300100, fazer a consulta se o documento dele foi achado pelos Correios. Se o documento estiver nos Correios, vai estar nas agências centralizadoras de cada estado. Pode ser que não seja a cidade dele. Então ele deverá solicitar que esse documento vá para a agência mais próxima e ele poderá receber o documento. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.